Olá pessoal, boa noite. Vou dar aqui uma dica para vocês, sou Paulo Assunção e vou dar uma dica aqui para vocês de como fazer uma imagem piscar em Bélgica. Pode ser interessante, de repente no seu sistema você quer avisar ou chamar a atenção de alguma coisa do usuário e poderá estar fazendo de acordo com o que for acontecendo lá, alguma condição que você define lá, essa imagem venha a piscar e avisar de alguma coisa. Vamos adicionar aqui um t-image, descarregar aqui uma imagem, colocar aqui essa variable direção de chamar a atenção, colocar aqui um botão. Na propriedade capture, esse botão, vamos colocar iniciar, vamos adicionar um time, um time. Na propriedade um time, você dá um duplo clique nele, eu venho aqui, um duplo clique, você coloca imagem.visible igual a note imagem.visible. Isso aqui vai fazer aquela imagenzinha piscar. Na propriedade aqui intervalo, vamos colocar 500 para ela não piscar nem muito rápido, mas também não tão lento, né? E vamos colocar a propriedade da nossa imagem aqui, visível igual a falsa, vamos codificar o nosso botão. Vamos utilizar aqui a propriedade tag do nosso botão. Então, if botão.tag igual a zero, quando ela for igual a zero, begin, nós vamos ter mais que uma linha. Então, quando eu for igual a zero, nós vamos fazer o seguinte, time.emagnet igual a true. Vamos botar a propriedade capture do nosso botão. Vamos botar a propriedade capture do nosso botão. Então, capture igual. Aqui nós vamos iniciar, então vamos colocar parar. Então, vamos colocar aqui, agora botão, mudar o tag do nosso botão. Ponto tag igual a iniciar. Pronto. E agora vamos sair Isso para evitar Ele passar direto Ele vai passar direto Mas tem que parar aí Só depois Quando mudar a tag do nosso botão É que ele passa para o de baixo Então O bloco de baixo Então vamos colocar aqui Se a tag for igual a 1 Opa Isso aqui botei errado Que tag iniciar não Isso aqui é Tag igual a 1 Então vamos colocar aqui Normalmente aqui está errado Desculpa aí Tag igual a 0 E vamos tirar esse exit Que não vai precisar dele aqui E ok Vai testar funcionando perfeitamente Vamos testar aqui Para ver como vai estar funcionando Na verdade ela já vai estar piscando Porque eu não desabilitei nosso tag Vamos pegar aqui em E vamos testar novamente Vamos testar novamente Vamos lá Iniciar Olha ele iniciou Pois aqui o programa está travando Então Iniciou Se eu clicar e parar No botão é para ficar iniciado Que não aconteceu Vamos ver o que está de errado Vamos ver o que está de errado Não Eu já sei E aqui Porque aqui a propriedade Tem que ser falsa Agora Falso Certo E aqui tem que ser iniciado Se eu parei Então agora tem que ficar iniciado Iniciar Iniciar Testando aqui novamente Atenção Só ter atenção A propriedade Não conseguiu copiar Deve estar aberto ainda Aqui Talvez não encerrou por completo Pode ir lá O computador fica lento Aqui devido a gravação Não é muito potente Então iniciar Comparar Se eu clicar novamente Deve clicar iniciar Então Parou E Iniciar Podemos resolver um probleminha aqui Observe que quando a gente clica em Parar É para ele ficar sempre invisível Há momentos que ele fica Visível Então Eu só vou vir aqui Imagem De nosso nome Ponto Visível Igual a Falso Pronto De repente eu posso clicar no botão do momento que ela já ia ficando invisível E ela para ali mesmo Então estou aqui Vamos testar novamente Iniciar Parar Iniciar Parar Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Só essa dica Se vocês gostaram Vão se inscrevendo aí no meu canal E discutem aí cada vez mais Das dicas Espero que tenham gostado Boa noite a todos Boa noite a todos E Boa noite a todos Obrigado.